Olá, a NBR leva ao ar um boletim sobre o segundo dia de viagem da presidenta Dilma Rousseff aos estados de Pernambuco e Ceará para visitar as obras de integração do Rio São Francisco e da Ferrovia Transnordestina. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff começou o dia em Parnamirim, Pernambuco. A presidenta visitou um trecho em construção da Ferrovia Transnordestina, forçada em 5,4 bilhões de reais que terá 1.728 quilômetros de extensão e vai ligar o município de Eliseu Martins, no Cerrado de Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Quando estiver concluída, a ferrovia poderá movimentar até 27 milhões de toneladas de carga por ano. A construção da linha férrea está dividida em 25 frentes que empregam cerca de 11 mil trabalhadores. A ferrovia deve diminuir as desigualdades regionais e sociais na região ao impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Durante a visita em Parnamirim, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Disse que o governo federal não vai aceitar interrupções na obra e vai exigir o cumprimento de prazos. Lembrou que a ferrovia é o caminho para o desenvolvimento, principalmente no transporte de grãos. A presidenta Dilma Rousseff comentou ainda sobre a greve da polícia na Bahia. Essa é uma viagem de trabalho. Aqui nós estamos vendo agora as obras da Transnordestina. O que nós queremos? Nós queremos que se cumpram os prazos da Transnordestina. Nós temos esse eixo que sai de Eliseu Martins lá no Piauí, é para lá, Piauí, e que vai até o porto em Pernambuco, o porto de Suapo. E depois nós temos essa outra parte que sai ali de Salgueiro, passa por Missão Velha e chega a Pesanha. A parte primeira a ser concluída é esse trecho de Eliseu até o porto de Suapo. O que o governo quer é que esta obra seja sistematicamente realizada e que não haja interrupções. Então hoje nós vamos avaliar a obra toda e depois vamos fazer uma conversa entre as empresas que estão tocando a obra, e o consórcio responsável pela Nordestina e o governo. Vamos acertar os nossos parafusos para que haja uma solução mais rápida, porque ela é de imenso interesse para a região. Vocês vejam que uma ferrovia desse porte não existia no Brasil. Você só tinha ferrovias mesmo de porte lá no sul, no sudeste. Agora, com a Transnordestina, você tem um eixo aqui de desenvolvimento muito grande. Por quê? Tanto para transporte de grãos quanto para transporte de minérios. E mesmo porque a ferrovia geralmente funciona como um caminho de desenvolvimento. Onde você tem uma ferrovia, você tem um transporte acessível e barato. O que nós queremos é concluir esta ferrovia até o final de 2014. Esse é o objetivo. E nós vamos avaliar e tomaremos todas as medidas para aqui de contexto. Sem exceção. Não há limite para o que nós faremos. Inclusive no sentido de garantir que essa obra seja realizada. Até 2014. É, é isso que nós vamos, aqui nós estamos para isso. Para garantir que aqui saia uma ferrovia, será a grande ferrovia de ligação do Nordeste. Você torna o Nordeste, ao contrário do passado, onde toda a infraestrutura se concentrava na região sudeste e sul do Brasil, nós queremos que o Nordeste tenha uma infraestrutura adequada. Com essa ferrovia, você tem uma transversal. Você tem um eixo principal que é a Norte-Sul, que corta o Brasil de ponta a ponta, que é essa a ideia. E você tem duas ferrovias aqui na região Nordeste. Uma que é a Leste-Oeste, que sai ali de Ilhéus, passa por Barreiras. Não, por Luiz Eduardo Magalhães. É Zé Eduardo. Não, não é Zé Eduardo Magalhães. E vai até Caetiteno, não é isso? Passa por Caetiteno e vai até Luiz Eduardo. E ela é quase paralela a essa. Elas são vias principais para garantir que o interior do Brasil se ligue aos portos. Isso significa, não só maior capacidade de comercializar os alimentos produzidos aqui, maior capacidade de, inclusive, explorar o potencial dessa região. A transnordestina continua lançada em 5,4 bi ou já foi refeita essa pergunta? Olha, nós vamos discutir hoje todas essas questões. Agora, eu te asseguro uma coisa. O governo já fez várias avaliações econômicas e financeiras sobre essa ferrovia. Nós não pretendemos ficar elevando indefinidamente o preço dessa ferrovia. A gente sabe que em uma ferrovia desse tamanho e dessa dimensão, você tem sempre coisas não planejadas que ocorrem, óbvio. Mas nós temos hoje uma certeza de que os nossos orçamentos estão bem próximos da realidade. Presidente, a senhora ontem prometeu que eu tenha falado mais pra mim. Eu dou um assunto diferente, porque se não, vocês não colocam... Porque eu conheço vocês. Aí eu vou ficar aqui no sol falando uma hora sobre transnordestina e vocês pegam e só põem a outra parte. Não, não, é porque o Brasil inteiro... Eu, então, estou dando muita importância aqui para a região, então, uma questãozinha. Olha, o Brasil inteiro está esperando, assim, um ponto de vista da senhora com relação a esse movimento da Bahia, dos policiais militares, que, inclusive, pretendia se estender por outros estados da federação. Qual é a leitura e a interpretação que a senhora faz com essa história? Existe uma preocupação... Olha, o... Opa, deixa eu pegar para ela. Não, não precisa não, não precisa. Não, foi eu que me derrubei, né? Não é justo que o general... Não, eu estou justa. Mas e aí? Não, eu que estou perguntando. Mas agora eu perdi. O Brasil inteiro está esperando uma leitura da senhora a respeito desse momento... Mas a minha leitura está clara. O governo federal participou ativamente de todas as operações que hoje o Exército pode fazer, juntamente com a Força Nacional de Segurança Pública, para dar suporte aos governadores. Porque hoje o Brasil tem uma visão de garantia da lei e da ordem muito moderna. Nós não consideramos que seja correto instaurar o pânico, instaurar o medo, criar situações que não são aquelas compatíveis com uma democracia. Numa democracia você sempre tem de considerar legítimas sem indicações. Mas há formas de reivindicar. Eu não considero que o aumento de homicídio na rua, queima de ônibus, entrada em ônibus encapuçado, seja uma forma correta de conduzir o movimento. Eu fiquei estarecida ontem com... Eu estava lá em Juazeiro, quando eu vi as gravações divulgadas por uma televisão, a TV Globo, sobre o fato de que há outros interesses envolvendo toda essa paralisação. Isso não é correto. O governo federal prontamente vai agir em suporte, apoio aos governadores, sempre quando eles peçam. Nós não podemos entrar em nenhum desses processos sem a solicitação dos governos. Mas em os governos solicitando, isso ocorreu em todos os casos, no Maranhão, ocorreu no Pará, agora ocorre na Bahia, nós teremos a presença garantida do governo federal em todas essas questões. Eu aguardo com muita expectativa o desenrolar de todos esses acontecimentos, porque eu acho que nós estamos num momento muito especial do Brasil. E é importante que, mais uma vez, a democracia e as formas democráticas de solução desse tipo de conflito sejam aquelas que, de fato, vão vigir, vão ser implementadas. Eles merecem anistiar, presidente? Eu não vou discutir isso agora. Eu considero que não é possível esse tipo de prática. Vai chegar o momento que vão anistiar antes do processo grevista começar. Eu não concordo com isso, acho que, se houve, se houve, por reivindicação, eu não acho que as pessoas têm de ser presas, nem de ser condenadas. Agora, por atos ilícitos, por crimes contra o patrimônio, crimes contra as pessoas e crimes contra a ordem pública, não pode ser anistiar. Se você anistiar, aí vira um país sem regra. Agora, eu repito, acho que você tem de respeitar, democraticamente, os movimentos e suas reivindicações. Não concordo, em alguns casos, de maneira alguma, com processo de anistia que parecem sancionar qualquer ferimento da legalidade. Não concordo, não vou concordar. O direito ou o direito de partidão? Olha, minha querida, isso é uma questão que tem de ser debatida no Brasil, tá? Nós, no governo federal, temos uma posição quanto a isso. Os números da ferrovia transnordestina impressionam. Para a construção de 1.200 quilômetros, por exemplo, são necessários 1.700 equipamentos de grande porte no Pico dos Trabalhos. A instalação da maior fábrica de dormentes do mundo, em Salgueiro, no Sertão Nordestino, para o serviço de terraplenagem e construção das chamadas obras de arte especiais, como pontes, viadutos e sistemas de drenagem. E, na segunda etapa, a instalação dos trilhos e dormentes. De Parnamirim, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Salgueiro, onde fica o canteiro industrial da ferrovia transnordestina. A presidenta Dilma Rousseff foi constantemente cumprimentada pelos operários e técnicos que trabalham na obra. A fábrica de dormentes de concreto, que servirão de apoio aos trilhos, é considerada a maior do mundo. Os engenheiros da Odebrecht, responsável pela fábrica, foram buscar essa tecnologia na Itália. Ela pode operar 24 horas do dia, mesmo com chuva. São três unidades idênticas e interligadas, trabalhando ao mesmo tempo e evitando uma parada total em casa de pane em alguma delas. A presidenta Dilma Rousseff almoçou no refeitório do canteiro industrial e, logo depois, seguiu para uma reunião de trabalho. Encerrando as atividades do dia, a presidenta Dilma Rousseff posou para fotos com trabalhadores. Nas mãos, um presente, o chapéu de cangaceiro estilizado. Boa parte dos operários eram agricultores que deixaram a roça para buscar uma outra atividade. A Ferrovia Transnordestina vai ligar o sertão ao litoral. Os trabalhos começaram em 2009 e, a cada dia, ficam prontos cerca de 2,5 km de ferrovia. O trem deixa todo dia o canteiro central das obras em Salgueiro para levar o material até as três frentes de montagem da ferrovia. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff despacha em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.